Boa tarde. Boa tarde, irmãos e irmãs. É uma alegria participar de um momento como este. Um momento que é um encontro de amigos e irmãos que amam a Jesus, amam a palavra, amam a igreja e amam a missão. E eu creio que é por isso que nós estamos aqui, pelo amor que Deus colocou em nossos corações por Ele mesmo e pela missão que Ele nos chama a caminhar dia a dia, olhando para Jesus e realmente cumprindo tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos e em minhas mãos, para a glória do próprio Jesus. E nesta tarde, nesse momento, eu gostaria de partilhar com vocês a respeito da pregação da Palavra de Deus. E eu creio que a pregação da Palavra é de fato um dos nossos maiores privilégios e, ao mesmo tempo, um dos nossos maiores desafios. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, nesse momento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E nós leremos o versículo 1 até o versículo 5. Refletindo nesse início de tarde a respeito da pregação da Palavra de Deus e as implicações para a nossa vida, para o nosso ministério, para a evangelização e o plantio de igrejas. Como nós sabemos, Paulo escreve esta carta, é a sua segunda carta ao jovem Timóteo, sabendo o que seria a sua última carta. Paulo está convicto que irá morrer ao escrever esta carta. Ele diz isso claramente três vezes ao longo desta carta. Ele está aprisionado, encarcerado, não naquela primeira prisão domiciliar, menos desconfortável do início, mas agora Paulo está em um cubículo úmido, isolado, escuro. Aliás, Eusébio, historiador do século 4, ele disse que o local onde Paulo se encontrava ao escrever esta carta era um calabouço subterrâneo, com apenas um buraco no teto, para a entrada de luz e de ar. É ali que Paulo se encontrava. Ele escreve esta carta, relembrando ao jovem Timóteo, a respeito dos essenciais da fé e do ministério. Portanto, esta carta é ideal para a sua vida e a minha vida. Pois fala claramente, Paulo tendo sido inspirado por Deus, fala claramente, a respeito dos essenciais da nossa fé, da nossa vida cristã e também do nosso ministério, com a igreja de Cristo e com aqueles que são chamados também na redenção do Senhor Jesus. Ele escreve esta carta a Timóteo. Timóteo era um jovem que ele encontrou ao visitar pela primeira vez a cidade de Listra. E ali Timóteo, a sua avó e a sua mãe, mulheres piedosas, tementes a Deus. Timóteo, ele ouve o evangelho por pregação de Paulo. Seu coração é redimido, é transformado. Ele é chamado por Deus. Na segunda viagem que Paulo faz a Listra, ele encontra novamente Timóteo, mas agora encontra aquele jovem, não recém convertido, mas amadurecido na sua fé e já com um chamado ministerial específico. Paulo não pensa duas vezes, convida Timóteo para se associar a ele no seu ministério. Portanto, Timóteo para Paulo, essa relação era uma relação, uma mistura de pai e filho, de pai na fé e também de companheiro de ministério. E é justamente a esse Timóteo que Paulo escreve esta carta. Quando nós olhamos para essa carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, vem à nossa mente a macroestrutura dessa carta, especialmente nas palavras e na análise de John Stott. E ele crê que os quatro capítulos dessa carta expõem quatro temas distintos, porém centralizados no evangelho. O capítulo 1 tem como tema guarda o evangelho. Capítulo 2, sofre pelo evangelho. Capítulo 3, permanece no evangelho. E capítulo 4, prega o evangelho. E é justamente no capítulo 4 que nós iremos focar nessa tarde a pregação da palavra de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Se você puder, fique de pé comigo para lermos juntos a palavra do Senhor. Diz assim, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Versos 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Verso 5. Todos juntos, podemos ler. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Eu vou repetir. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Você pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta comigo. Ao longo dessa exposição, nós iremos passar versículo por versículo, ensino por ensino. O ensino central, nessa porção bíblica, ele é encontrado no verso 2. E o ensino central é este, prega a palavra. No verso 2, nós lemos, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. As expressões usadas por Paulo nesse texto defendem que a pregação da palavra de Deus deve ser imperativa, urgente e bíblica. Imperativa, pois Paulo usa aqui para o verbo prega, proclama a palavra, para o verbo pregar. Ele utiliza aqui o verbo querissor, que está no modo imperativo, deixando bem claro a Timóteo e a todos aqueles que são chamados por Deus para pregar a palavra de Deus, que pregar a palavra de Deus não é uma questão de preferência, uma questão de estilo, uma questão de opção, mas pregar a palavra de Deus é uma questão de obediência ao Senhor Jesus. Nós somos chamados a obedecer. Se você tem alegria em pregar a palavra de Deus, pregue por alegria. Se você tem prazer, pregue por prazer, mas no dia em que faltarem alegria e prazer, pregue a palavra de Deus por obediência. É um ato, é uma expressão imperativa. Pregue a palavra de Deus. Deus o chamou em Cristo Jesus para pregar a palavra de redenção. Mas não apenas aqui, esse texto, é um texto que nos leva a entender que a pregação deve ser uma ação imperativa, mas também uma ação urgente. E é curioso esse texto, pois aqui Deus está nos aconselhando a fazer alguma coisa fora do tempo oportuno. Prestem bem atenção comigo neste assunto. Há uma palavra bíblica no Novo Testamento para o momento certo em que alguma coisa deve ser feita. É a palavra kairós. Kairós é o momento oportuno. é o momento conveniente, é o momento certo. A palavra kronos, que também é traduzida por tempo como kairós, é mais aquele momento do calendário, o dia, o mês e o ano. Mas kairós não é um momento definido pelo dia, mês e ano, mas é um momento definido pelo ambiente oportuno, conveniente, para alguma coisa ser feita. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, prega a palavra, e ele diz, há tempo e fora de tempo. E é interessante, é curioso, pois aqui é um texto único, nesse ambiente, e com esse foco, em que nós encontramos a palavra kairós, no tempo oportuno, e a palavra akairós, fora do momento oportuno. Apenas três práticas cristãs, que nós somos levados a exercê-las, no akairós, fora do momento oportuno. A primeira é a oração, não há momento certo ou errado para orar, somos chamados a ter uma vida de oração. A segunda prática cristã, para exercermos no tempo ou fora de tempo, é a santidade. Nós somos chamados para uma vida santa, com a integralidade da nossa existência. E a terceira prática, é a pregação da palavra de Deus. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, quando for oportuno ou inoportuno. Pregue a palavra, quando for conveniente ou inconveniente. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, para um detalhe exegético. Pois, quando nós falamos sobre pregar a palavra, quando for inconveniente, muitas vezes nós pensamos que essa inconveniência, é de quem ouve a palavra de Deus. Ou seja, alguém não quer ouvir, mas você insiste e prega a palavra. Parece-me que essa não é a tônica do texto. Pois Paulo escrevia primariamente essa carta, ao pregador, e não à audiência, não ao público. Era Timóteo, e não às pessoas que ouviriam a palavra sendo pregada. Portanto, parece-me que essa inconveniência, não era a inconveniência de quem ouvia, mas a inconveniência de quem pregava. Ou seja, mesmo quando for inconveniente para você, pregue a palavra de Deus. Mesmo quando for inoportuno para você, pregue a palavra de Deus. E Paulo, Paulo, ele deixa bem claro aquilo que deve ser pregado. Não os apóstolos, não a igreja, não uma ideologia, não uma filosofia, mas ele diz, prega a palavra. Prega a palavra. Meus irmãos, eu estou convencido, irmãos e irmãs, e nós precisamos pregar mais a palavra. Nós precisamos falar mais, de Cristo e menos de nós. Nós precisamos falar mais, do Evangelho e menos da igreja. Nós precisamos falar mais, do Messias e menos dos nossos heróis. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira, e levantar mais alto, a bandeira do Cordeiro de Deus, que é tiro pecado do mundo. Uma das graves demandas, na nossa geração, é nós pregarmos, não somente pregarmos, mas pregarmos a palavra. Enchermos a nossa vida, as nossas conversas, e os nossos sermões, da palavra de Deus. E Paulo, ele aqui nos fala sobre, o processo e a dinâmica, da pregação dessa palavra. Ele diz, corrige, repreenda, e exorta. Ou seja, confrontando, e consolando. Esses são os dois movimentos, na pregação da palavra. A palavra confronta, e a palavra consola. E ele fala, sobre essa dinâmica, da pregação da palavra. Ele diz, prega a palavra, com toda a longanimidade, doutrina. longanimidade, é essa paciência estendida. Eu diria que a expressão longanimidade, no Novo Testamento, significa, aquilo que você e eu, precisamos ter, quando a nossa paciência esgota. Sabe aquela pessoa, na sua equipe, na sua casa, na sua igreja, e você perdeu a paciência, com essa pessoa, agora que vai começar, a longanimidade. É esse fôlego profundo, é essa paciência estendida. Paulo diz, pregue a palavra, com longanimidade, insista, repita, explica, de maneira que o povo entenda, e se Deus se agradar, desce ao coração, explode na alma, e transforma a vida. Pregue a palavra, com longanimidade, mas não apenas, com longanimidade, mas também, com doutrina, com a clara explicação, dos fundamentos, da fé cristã. Pregue a palavra, se o ensino central, nesse texto, ele é encontrado no verso 2, pregue a palavra, eu diria que o ensino principal, aliás, fundamental, ele é encontrado no verso anterior, no verso 1, e ele seria pregue a palavra, por causa de Cristo. Paulo no verso 2, ele dá o imperativo pregue a palavra, no verso 1, ele explica a motivação bíblica, para nós pregarmos a palavra, e ele começa dizendo, pregue a palavra, por causa de Cristo. No verso 1, nós lemos assim, conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, e pelo seu reino, e então, Paulo começa no verso 2, pregue a palavra, ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós precisamos entender, orar, e pedir a Deus, não é apenas fazermos o certo, mas fazermos o certo, com a motivação certa. Eu creio que o mais desafiador, na vida daquele que ama e segue a Jesus, não é fazer o que é bíblico, mas fazer o que é bíblico, com a motivação bíblica, para a glória de Deus, não para a nossa glória, para a alegria de Jesus, não apenas para sermos aplaudidos pelos homens. Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, e Paulo aqui no versículo 1, ele qualifica, quem é Cristo Jesus, ele diz, que há de julgar vivos e mortos, ou seja, Cristo Jesus Senhor, que há de julgar todas as coisas, é o soberano, autor da vida, é o governador de todas as coisas, e ele aqui, ele expressa de maneira sintética, duas ações de Cristo Jesus, e é por causa dessas duas ações, que você e eu precisamos pregar a palavra, ele diz, pela sua manifestação, e pelo seu reino. Isso é fantástico, o que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que Jesus está se manifestando na terra, e nesta sua manifestação na terra, ele está construindo, expandindo o seu próprio reino, e porquê, preste atenção comigo nisso, porquê Jesus faz o que faz, nós devemos pregar a sua palavra. Vocês estão me acompanhando, qual é a ordem, da expansão do evangelho no mundo, a figura aqui, não é do plantador de igreja, do pastor, ou do missionário, indo a frente, chegando primeiro, e Jesus atrás, apoiando, a figura aqui é inversa, é de Jesus à frente, se manifestando, construindo o seu reino, e a igreja segue o cordeiro de Deus, pois é Jesus quem está se manifestando na terra. A teologia reformada, compreende que Jesus se manifesta na terra, por meio da palavra de Deus, do Espírito Santo, da igreja, e do evangelho que transforma vidas. Quatro maneiras, que o Senhor Jesus se manifesta na terra, em nossos dias. E quando nós pensamos sobre isso, eu gostaria de aqui, trazer a sua mente, ao seu coração, uma reflexão um pouco mais contemporânea, sobre quais são, os principais desafios, para a pregação do evangelho, em nossos dias. Estamos aqui falando sobre, pregação da palavra. É o imperativo. Estamos dizendo que essa pregação, deve ter uma motivação bíblica. É o próprio Senhor Jesus. Quem Ele é, e o que Ele faz. É por Ele, para Ele que nós pregamos. Se não for por Ele, para Ele, nós estamos fazendo uma outra coisa. Não a pregação da palavra. Mas nesse momento, podemos pensar, quais são, os principais desafios, ou implicações, para a pregação da palavra, em nossos dias. Eu diria que, uma das principais barreiras, para a pregação, da palavra de Deus, em nossos dias, é a visão, que a sociedade, passou a ter, da Bíblia. Eu sou filho de pastor, presbiteriano, nasci, meu pai já era pastor, e eu me lembro, na minha infância, adolescência, visitando algumas casas, com o meu pai, e o meu pai evangelizando, aquelas pessoas, que não eram cristãs. A primeira pergunta, que meu pai fazia, ao entrar em uma casa, era, vocês têm uma Bíblia? Geralmente, eles tinham uma Bíblia. Eles não eram cristãos, eles não eram convertidos a Cristo, mas tinham uma Bíblia, uma Bíblia da família. Estava ali, em uma gaveta, ou em cima de algum local, eles traziam a Bíblia, e meu pai dizia, eu quero ler a Bíblia, mas quero ler, na sua Bíblia. E quando ele abria, a palavra de Deus, eu era criança, adolescente, e eu me lembro muito bem, aquelas pessoas, mesmo, não cristãs, elas olhavam para a Bíblia, como um livro especial, que possuía algum tipo, de autoridade espiritual. Hoje, não é mais assim. A Bíblia, ela é vista, no meio urbano, sobretudo, mas também rural, cada vez mais, como um mito, e um mito cristão, e um dos mitos, mais ingênuos. Portanto, a sociedade, ao nosso redor, mudou a maneira, de enxergar a Bíblia, e isso reflete, diretamente, na maneira, como nós pregamos, você e eu, devemos pregar, a palavra de Deus. Para aqueles, que pressupõem, que a Bíblia, é verdadeira, nós podemos, pregar a palavra, de maneira narrativa, apenas contando, a história, da Bíblia, e ao contar, essa história, as pessoas, pressupondo, que é a verdade, elas podem ouvir, com convicção, e se Deus, assim, apensoar, seus corações, podem ser transformados. Mas, como pregar, a palavra de Deus, para aqueles, que pressupõem, que a Bíblia, é um mito cristão, não apenas, de maneira, narrativa, mas a partir, da narrativa, apologética, ou seja, não apenas, contando, a história, da Bíblia, mas, comparando, e contrastando, a verdade, bíblica, com a verdade, ou convicção, que aquela pessoa, tem, e é neste, contraste, e é neste, confronto, que a verdade de Deus, se torna cada vez, mais clara. Eu diria, que a segunda, implicação, para a pregação, da palavra, em nossos dias, a primeira, é a maneira, como a sociedade, passou a enxergar, a Bíblia, a segunda, é a maneira, como a sociedade, atual, enxerga, o pecado, isso, também mudou, nos últimos, 30, 40 anos, antes, da influência, pluralista, e relativista, a sociedade, concebia, três expressões, de erro, o erro moral, espiritual, e o erro cultural, hoje, reconhece, apenas, o erro moral, como a corrupção, a violência, o assassinato, mas, não, o erro, espiritual, pois, se, não há, verdade, absoluta, não há, contra quem, errar, contra quem, pecar, e, reconhece, mais, o erro cultural, pois, num período, de alta, tolerância, tudo deve ser aceito, portanto, mudou, a maneira, da sociedade, enxergar, o pecado, nós, precisamos, voltar, a pregar, sobre o pecado, como, erro espiritual, um erro moral, e um erro cultural, e, é, justamente, a partir, desse erro, dessa quebra, que, nós, somos, resgatados, pelo evangelho, de Deus, a terceira, implicação, para a pregação, da palavra de Deus, em nossos dias, se refere, a maneira, como a sociedade, enxerga, Cristo, a primeira, como a sociedade, enxerga, a Bíblia, a segunda, como enxerga, o pecado, e a terceira, como a sociedade, enxerga, a Cristo, há pessoas, que dizem, a sociedade, rejeita, Cristo, eu, creio que não, nem mesmo, a sociedade, pós-cristã, europeia, rejeita, Cristo, se você, chegar, a um francês, no sul da França, e falar, que é cristão, possivelmente, você, vai ser, ouvido, com um sorriso, como quem diz, isso é bom, para você, a sociedade, pós-moderna, não rejeita, Cristo, ela rejeita, a singularidade, de Cristo, ela não rejeita, que Cristo, é um bom caminho, ela rejeita, a verdade, que Cristo, é o único caminho, portanto, aí, que está a essência, da pregação, do evangelho, em nossos dias, eu creio, meus irmãos, e minhas irmãs, portanto, perante esse, essa figura, da sociedade atual, nós precisamos, pregar o evangelho, de maneira narrativa, apologética, precisamos voltar, a pregar, contra o pecado, sendo pecado, um erro, não apenas moral, mas também espiritual, e cultural, e por fim, precisamos pregar, de maneira enfática, de maneira constante, e repetitiva, que não há, outro caminho, a não ser Jesus, é a singularidade, Jesus, como cordeiro, de Deus, que tira o pecado, do mundo, na medida, que nós, pregamos a palavra, de Deus, com as motivações, de Deus, ele também, nos fortalece, eu creio nisso, em Efésios, capítulo 6, Paulo, ele, ele trata, desse assunto, ele termina, a sua carta, aos Efésios, conclamando, os crentes, a serem fortalecidos, no Senhor, e na força, do seu poder, para diversas coisas, inclusive, nos versos 18, 19 e 20, pregar a palavra, de Deus, a medida, eu creio que você, possa refletir, sobre isso comigo, a medida, que você e eu, pregamos a palavra, de Deus, com as motivações, de Deus, nós somos, fortalecidos, por Deus, me lembro, anos atrás, fui convidado, a pregar, em um encontro, evangélico, de igrejas evangélicas, no sul da França, um local, com poucos, crentes evangélicos, e ali, ele se reúne, a cada, creio que a cada dois anos, para um momento de, um congresso, um final de semana, e ali estava, tive essa oportunidade, de estar com os irmãos, na sexta, sábado e domingo, durante as noites, eu não falo francês, e, nesse caso, logo me preocupei, em ter um intérprete, um tradutor, e perguntei, quem seria o tradutor, para antecipar, e enviar a ele, ali, aquelas, aquelas minhas anotações, e destacaram um rapaz, que era, o tradutor ideal, dos sonhos, de qualquer pessoa, ele era um jovem, fluente, em inglês, e em francês, ele era estudante, de teologia, e ele amava, a pregação bíblica, então, era o tradutor, assim, ideal, e eu enviei, para ele, as minhas anotações, com antecedência, ele estudou, se preparou, e a cada dia, à tarde, eu me sentava com ele, para nós repassarmos, o sermão da noite, ele, então, pensar nas palavras ideais, para serem colocadas, em francês, e ali, então, à noite, eu pregava, e ele traduzia, e tudo foi muito bem, na sexta, e no sábado à noite, no domingo, seria o dia principal à noite, principal, as igrejas, todas reunidas, e alguns minutos, antes de começarmos, aquele culto final, o organizador, daquele encontro, disse, Ronaldo, o tradutor, teve o imprevisto, e ele não poderá, participar conosco, hoje à noite, nós estamos aqui, usando as redes sociais, para tentar conseguir, um voluntário, que possa, traduzir o seu sermão, eu fiquei assim, preocupado, obviamente, e enquanto ele falava, e olhava o seu celular, ele disse, nós encontramos sim, uma senhora, que se prontificou, a traduzir para você, ah, ela trabalhou com isso, ah, ela já deixou de trabalhar, nessa área, há 30 anos atrás, aposentada, mas, ela está à disposição, e ela está chegando, olha, eu acho que é aquela senhora, e uma senhora, já bem idosa, andando um pouco encurvada, com uma bengala, entrou naquele espaço, eu me antecipei, cheguei, perto daquela senhora, eu a cumprimentei, mas aquela senhora, falava bem baixinho, sussurrava, eu falava, ela repetia, mas eu não ouvia a sua voz, e aí eu disse, a senhora parece um pouco cansada, por que não se senta aqui ao lado, no primeiro banco à esquerda, eu me sentei ao seu lado, e começamos a conversar, eu falava, ela respondia, eu não ouvia a sua voz, eu comecei ali, a me preocupar, como seria aquela tradução, e eu disse, será que a senhora, gostaria, de olhar as minhas anotações, o sermão dessa noite, então ela fez um esforço, para falar um pouco mais alto, abriu um sorriso, e disse, meu jovem, não se preocupe, vai dar certo, aí eu comecei a me preocupar, eu disse, mas, o texto bíblico, apenas os títulos, dos pontos principais, a senhora não quer, dar uma olhada, ela abriu um outro sorriso, e repetiu a mesma frase, meu jovem, não se preocupe, vai dar certo, e eu comecei a orar, e eu comecei a pensar, será que vai funcionar, na hora da mensagem, meu coração, batia forte, eu subia o púlpito, ajudei aquela senhora, também a subir, ela colocou ali, a sua bengala, ali encostada, naquele púlpito, eu comecei a falar, ela começou a falar, e traduzir, meus irmãos, ela se agigantou, naquele púlpito, jamais vi uma pessoa, traduzindo, tão bem, minha vida, como aquela senhora, naquela noite, ela traduzia, no mesmo tom, no mesmo ritmo, as palavras ideais, e do meio, para o final, do sermão, quando a gente se anima, e fala assim, mais rápido, eu terminava uma frase, e ela terminava a frase, comigo, um negócio assim, impressionante, e depois, que terminamos, aquele, aquele sermão, eu sentei-me ali, com ela, ela estava assim, um pouco cansada, ofegante, e eu disse, muito obrigado, pelo bom trabalho, dessa noite, ela abriu, um outro sorriso, e ela disse, meu jovem, Deus sempre nos fortalece, quando fazemos, a sua vontade, e eu creio nisso, meus irmãos, e minhas irmãs, nós somos, fortalecidos, por Deus, à medida, que fazemos, a vontade de Deus, eu não sei, como você veio, a esse encontro, eu não sei, como está o seu coração, a sua vida, seu ministério, os seus sonhos pessoais, possivelmente, a pessoa, que está ao seu lado, também não sabe, nos intervalos, nós vamos aí, encontrar pessoas conhecidas, e desconhecidas, e nós vamos abrir um sorriso, e cumprimentar, e abraçar, somos brasileiros, fazemos assim, como está você, está tudo bem, e a igreja, está animada, mas só Deus sabe, como está o nosso coração, eu quero lhe encorajar, nessa tarde, a você crer em Deus, e a você crer em Deus, o suficiente, para descansar em Deus, e a você crer em Deus, e descansar em Deus, o suficiente, para fazer, com contentamento, a vontade de Deus, Deus, pois a medida, que fazemos, a vontade de Deus, ele nos fortalece, ensino principal, prega a palavra, versículo 2, ensino fundamental, prega a palavra, por causa de Cristo, versículo 1, encontramos, nos versos 3 e 4, o ensino, que podemos chamar, de ensino, complementar, prega a palavra, também, por causa dos homens, e os versos 3 e 4, eles dizem assim, pois haverá tempo, em que não suportarão, a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias, cobiças, como que sentindo, coceira nos ouvidos, se recusarão, a dar ouvidos, a verdade, entregando-se, a fábulas, a principal motivação, para a pregação, da palavra, é Cristo, a principal necessidade, são os homens, eu quero repetir, a principal motivação, para a pregação, da palavra, é Cristo, mas a principal necessidade, são os homens, esses dois versos, que nós lemos, eles resumem, encerram, duas grandes questões, a primeira, é a chamada, sã doutrina, a verdade, de Deus, Paulo está dizendo, a Timóteo, para Timóteo, pregador da palavra, a verdade, Deus, não é algo fácil, por ser difícil, alguns, não a suportarão, e por ser difícil, não suportando, irão substituí-la, pelos mitos, pelas fábulas, humanas, isso significa, meu irmão e minha irmã, que a nossa missão, não é fácil, e a nossa missão, não será bem vista, e bem recebida, se nós, verdadeiramente, pregamos a palavra de Deus, se você tem, sempre, sempre, uma alta aceitação, ao pregar a palavra de Deus, reflita, se o que você está pregando, de fato, é a palavra de Deus, Paulo também, deixa claro, que o motivo, de se rejeitar, a verdade de Deus, não é a ciência, e não é a razão, mas é o pecado, e ele dá nome a esse pecado, ele chama de cobiça, e ele diz, que esse pecado, ao, ser confrontado, com a palavra de Deus, gera um conselho, nos ouvidos, ou seja, um incômodo, um estresse, uma angústia, a verdade, Deus incomoda, por isso, é substituída, pelas fábulas, humanas, aliás, no ano de 2016, no final de 2016, o dicionário de Oxford, sempre lança uma palavra, a cada dezembro, como sendo a palavra do ano, que no entendimento, dos acadêmicos, ligados ao dicionário de Oxford, resume a tendência, da sociedade mundial, e no final de 2016, a palavra escolhida, foi pós-verdade, com uma nota de rodapé, pois não há mais verdades absolutas, apenas opiniões, é nesse mundo, que você e eu, somos chamados a pregar a palavra de Deus, é nesse mundo, que nós somos chamados a falar, que no meio de milhões, de verdades humanas, há apenas uma verdade de Deus, e a pergunta que se levanta é essa, com que autoridade, você e eu, atravessamos a rua, ou atravessamos o mundo, para dizer, em uma sociedade global, com milhões de religiões, e de crenças, e convicções, que existe, no meio de tudo, apenas uma verdade absoluta, que é a verdade de Deus, com que autoridade, não é com a autoridade do pregador, com a autoridade, do conhecimento humano, muito menos com a autoridade da igreja, é com a autoridade, do próprio evangelho, que é o Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos e irmãs, pregar toda a palavra de Deus, não apenas as partes mais cômodas, e que confrontam menos, Paul Hebert, possivelmente o maior, antropólogo, missiólogo da nossa geração, em um dos seus livros, ele desenvolve, o conceito, de áreas, dimensões, da vida humana, transformadas, pelo evangelho, ou seja, o evangelho, transforma o ser humano, mas como faz, e em que áreas, e ele diz, que o evangelho, transforma o ser humano, em três dimensões, transforma as suas convicções, transforma o seu comportamento, e transforma a sua cosmovisão, transforma as convicções, ou seja, a maneira de crer, não é isso que o evangelho faz, comigo e com você, nós cremos diferente, à medida que somos transformados pelo evangelho, transforma convicções, mas transforma também comportamento, nós passamos a agir diferente, à medida que somos transformados pelo evangelho, mas não apenas convicções e comportamento, transforma também cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor, e a maneira como nós nos enxergamos, nesse mundo, ao nosso redor, transforma a nossa visão de mundo, mas Paul Hebert, nos alerta dizendo, me acompanhe nesse ponto, que nós precisamos pregar todo o evangelho, caso contrário, teremos uma igreja transformada, em sua convicção, mas não em seu comportamento, ou seja, uma igreja nominal, ou uma igreja transformada, em seu comportamento, mas não em sua convicção, ou seja, uma igreja legalista, ou uma igreja transformada, em sua convicção, e em seu comportamento, mas não em sua cosmovisão, ou seja, uma igreja infrutífera, nós precisamos pregar todo o evangelho, sob pena, de sermos e termos uma igreja, nominal, legalista, ou infrutífera, pregue toda a palavra de Deus, mesmo as partes mais inconvenientes, eu estive aqui nessa cidade, anos atrás, em uma igreja que, eu reputo como sendo uma boa igreja, e antes de pregar, ali no púlpito da igreja, sentado com alguns dos líderes, quando me levantei, um dos líderes segurou-me pelo meu braço direito, e sussurrou no meu ouvido, Ronaldo, esquecemos de lhe falar, que nós aqui na igreja, não usamos a palavra pecado, para não criar um constrangimento, na vida das pessoas, pois há muitos visitantes, e eu repliquei rapidamente, como você prega o evangelho, sem pregar que a humanidade, está caída e corrompida, pelo pecado, pregue a palavra de Deus, mesmo as partes mais desconfortáveis, e inconvenientes, que confrontam o coração, pregue a palavra, ensino principal, verso 2, pregue a palavra, por causa de Cristo, ensino fundamental, verso 1, pregue a palavra, também por causa dos homens, ensino complementar, versos 3 e 4, e nós chegamos então, no verso 5, e esse é para mim, o verso principal, é o verso para o seu, e para o meu coração, e o ensino é pessoal, prega a palavra, guardando o seu coração, temos o ensino, principal, o ensino fundamental, o ensino complementar, e por fim, o ensino pessoal, pregue a palavra, com tudo isso, e por tudo isso, mas jovem Timóteo, jovem cristão, jovem pastor, jovem plantador de igreja, não se esqueça, pregue a palavra, mas guarde o seu coração, e aí o versículo 5, eu quero reler esse versículo 5, pois ele é fantástico, ele diz assim, tu porém, ser sóbrio, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, e cumpre, cabalmente, o teu ministério, a expressão, tu porém, é possivelmente, o ensino mais difícil, de toda essa carta, pois tu porém, significa literalmente, seja diferente, o que Paulo está dizendo a Timóteo, é Timóteo, exerça o seu ministério, com zelo, piedade, e fidelidade, mas guarda o seu coração, para que você, seja diferente, Paulo diz a Timóteo, a maioria segue as fábulas, e não a Bíblia, mas Timóteo, tu porém, você é cristão, seja diferente, a maioria só ouve aquilo, que lhe satisfaz, mas Timóteo, você é crente, é cristão, tu porém, seja diferente, a maioria fecha os ouvidos, para aquilo que confronta o seu coração, mas Timóteo, você é cristão, seja diferente, a maioria não prega, aliás, não vive, aquilo que prega, mas Timóteo, você é cristão, você é crente do Senhor Jesus, tu porém, seja diferente, nós podemos aqui, contextualizar esse ensino, trazendo para os nossos dias, e outras realidades, jovens, a maioria dos namoros, é sem compromisso, e repleto de imoralidade, mas você, é crente, é cristão, seja diferente, empresários, é normal, é corriqueiro, só negar o imposto, fazer um ajeito, ter um caixa dois, mas você, é redimido pelo sangue do cordeiro, você é crente, seja diferente, casais, divórcio, está na moda, é aplaudido, na mídia, no dia a dia, no nosso círculo de relacionamento, mas vocês, marido, esposa, vocês são crentes, vocês são de Jesus, sejam diferentes, pastores, missionários, plantadores de igrejas, é extremamente comum, usar as redes sociais, para criticar, ou ofender outras pessoas, não sendo preciso procurar, tais pessoas, no privado, em primeiro lugar, mas isso, na palavra de Deus, tem nome, chama-se, maledicência, vocês são crentes, sejam diferentes, tu porém, é possivelmente, o ensino mais, difícil e confrontador, de toda, essa carta, eu queria que você, pudesse entender comigo, que prega a palavra, não faz sentido, sem o teu porém, que prega a palavra, o trabalho, não faz sentido, sem o coração, pessoalmente, e profundamente, transformado, pelo Espírito Santo, o maior desafio, que nós temos, meu irmão e minha irmã, não é andar, na contramão do mundo, mas é andar, na contramão, do nosso próprio coração, o maior desafio, que você tem, como ministro, e pregador, da palavra de Deus, não é saber, falar bem, com eloquência, fluência, cativar pessoas, ser aplaudido, pelos homens, o maior desafio, que você, e eu temos, é sermos aprovados, por Deus, e cuidado, para não sermos, aplaudidos, pelos homens, e reprovados, por Deus, mesmo, em nosso ministério, e isso muitas vezes acontece, pois só Deus, conhece verdadeiramente, o nosso coração, as motivações, mais profundas, da nossa alma, Deus, não se encanta, com muitas pessoas, e ministérios, que nos encantam, nós precisamos, no fim do dia, fazer essa pergunta, é uma pergunta feita, no privado, como nós estamos, vida e ministério, na presença de Deus, e no olhar de Deus, tu porém, guarda o seu coração, ao pregar a palavra, mas como ser diferente, como ser diferente, no meio, desse mundo, no qual nós vivemos, e Paulo aqui, ele diz, ele traz aqui, quatro ensinos, vou apenas passar rapidamente, ele diz, ser sóbrio, encontramos tudo isso, na palavra de Deus, no verso 5, em primeiro lugar, ele diz, ser sóbrio, ou seja, tenha bom senso, tenha equilíbrio, não seja extremado, não seja radical, não seja um criador de caso, você é pregador da palavra de Deus, não seja, aquele crente, aquele ministro, que está ali sempre, arrumando uma confusão, pregue a palavra de Deus, seja equilibrado, seja sóbrio, a palavra sóbrio, no original grego, palavra usada por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é, tenha equilíbrio, ouça mais e fale menos, ouça mais e critique menos, não seja polarizado, radical, extremado, a não ser, pela verdade, do Evangelho de Deus, ser sóbrio, em segundo lugar, ele diz, suporta as aflições, ou seja, não ceda, suporta, aguenta, o que Paulo está dizendo a Timóteo, em outras palavras, é isso, não será fácil, quer pregar a palavra de Deus, não será fácil, suporta, olhe bem para mim, nesse momento, e reflita comigo, não permita, que ninguém, o tire, do ministério, a não ser o Senhor Jesus, não permita, não permita, que decepção nenhuma, desilusão nenhuma, falta de apoio, de aplauso, de oportunidade, de projeto, de valorização, de uma porta aberta, de uma, de uma palavra amiga, não permita, que as críticas, lhe tire do ministério, não permita, que ninguém, lhe tire do ministério, a não ser, o Senhor Jesus, suporta, suporta, não será fácil, mas nós temos, uma promessa, é a promessa, de uma presença, e eis que estarei, convosco, todos os dias, eu amo, essa expressão, todos os dias, todos os dias, até a consumação, dos séculos, ser sóbrio, suporta, as aflições, em terceiro lugar, Paulo diz a Timóteo, faça o trabalho, de um evangelista, nós temos aqui, nesta expressão, nessa frase, uma, digamos assim, um embate, exegético, alguns que pensam, que quando Paulo diz a Timóteo, faça o trabalho, de um evangelista, de um evangelista, ele está dizendo a Timóteo, evangelize, parece-me que não é, esta a construção, da frase, Paulo não está dizendo, você faça o trabalho, evangelizando, por isso que a tradução, aqui é um pouco mais literal, e eu creio, que é uma tradução, realmente feliz, faça o trabalho, de um evangelista, a este ramo, exegético, que crê, que Paulo está, aqui se referindo, a função, ministerial, de Timóteo, lembram, que em Efésios, capítulo 4, versículo 11, Paulo disse, que o Senhor Jesus, distribuiu dons, a alguns, chamando alguns, para ministérios, específicos, funções específicas, para serem, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nessa linha, de raciocínio, entendimento, é possível, que Paulo esteja, dizendo a Timóteo, Timóteo, faça o trabalho, de um evangelista, porque Paulo era apóstolo, mas Timóteo, era evangelista, Paulo estaria assim, dizendo a Timóteo, Timóteo, faça o seu trabalho, não queira fazer o meu, e se realmente, for essa compreensão, bíblica, isso é também, precioso, para as nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs, tenhamos, contentamento, com o trabalho, que Deus colocou, em nossas mãos, não queira ser, uma outra pessoa, não queira ser, aquele pregador, não queira ser, aquele cristão, aquele líder, não queira ser, aquele missionário, aquele teólogo, queira ser, quem, quem, Deus fez, com a sua identidade, com a sua missão, fazendo aquilo, que Deus, colocou, em suas mãos, faça o trabalho, de um evangelista, ou seja, Timóteo, faça o seu trabalho, não queira fazer o meu, Timóteo, faça aquilo, que Deus colocou, em suas mãos, e faça, com contentamento, com contentamento, talvez você, não seja, o pastor, daquela igreja, com sete mil, membros, seja, o pastor, daquela igreja, com sete, membros, e se é o lugar, certo, na hora certa, do jeito de Deus, louvado seja, o nome do Senhor Jesus, talvez você, não seja, aquele pregador, que pregou, naquele final de semana, e houve ali, um quebrantamento, ali na sua igreja, na qual você prega, há 20 anos, e nunca houve, um quebrantamento, a prova é o Senhor, que fosse, naquele domingo passado, o Senhor usando, aquele pregador, louvado seja, o nome do Senhor Jesus, me lembro, eu trabalho na Amazônia, sou missionário, entre indígenas, com a minha esposa, Rossana, e trabalhamos ali, entre algumas etnias indígenas, no interior do Amazonas, plantando igrejas, e eu me lembro, de passar por uma etnia, uma tribo, há, já talvez, três anos atrás, e ali, missionários, brasileiros, trabalhavam naquela tribo, durante mais de 15 anos, aprenderam a língua, aprenderam a cultura, pregaram o Evangelho, traduziram boa parte da Bíblia, ali passaram por, terríveis provações, enfermidades, isolamento, perseguição, peregando a palavra, ninguém se converteu, 15 anos, saíram de férias, durante um mês, foram para uma cidade próxima, nesse mês, passou por aquela tribo, e naquela aldeia, onde moravam os missionários, um barco, e chegou ali um pastor, que não tinha preparo missionário, pregou em português, alguém traduziu, não falou na língua do povo, mas alguém traduziu, pregou sem muito conhecimento cultural, mas o povo compreendeu, pregou ali, usando até mesmo, umas ilustrações, e exposições, em contexto mais urbano, do que tribal, a prova é o Senhor, a palavra, ali semeada, por 15 anos, naquele fim de semana, achou lugar naqueles corações, e várias pessoas, se converteram ao Senhor Jesus, eu cheguei ali, depois, encontrei aquele, casal de missionários, dizendo, louvado seja Deus, porque as pessoas se converteram, porém, vamos abrir o coração, e dizer, foi difícil, nós trabalhamos 15 anos, e as conversões aconteceram, quando alguém, que não fala a língua, não conhece a cultura, passou aqui, não conhece o povo, pregou o evangelho, essa igreja não é sua, não é minha igreja de Deus, esse evangelho, não é seu, não é meu, é o evangelho de Deus, a transformação, não é provocada por mim, nem por você, é provocada, pelo Espírito Santo, de Deus, Jesus está se manifestando, e construindo o seu reino, em toda a terra, vamos seguir o Cordeiro de Deus, não é esse o lema dos morávios, eis o Cordeiro, vamos segui-lo, boa teologia, eis o Cordeiro, vamos segui-lo, e por fim, o quarto, o quarto conselho de Paulo Timóteo, cumpre o ministério, a palavra cumprir aqui, significa concluir, ou seja, não pare no meio do caminho, se você está pensando em desistir, e se as suas motivações, são humanas, ou provocadas, por homens ou mulheres, ao seu redor, talvez por falta de alguma coisa, ou por excesso de alguma coisa, eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, nesses três dias, possa refletir, a quem você serve, e por que você serve, por que você prega a palavra, é por causa de Cristo, é Cristo quem disse, para você parar, ou são homens, ou seu coração, aqui Paulo ensina a Timóteo, vá até o final, vá até o final, não retrocida, não pare no meio do caminho, vá até o final, eu gostaria de encerrar, portanto, esses quatro ensinos, prega a palavra, prega por causa de Cristo, prega também, por causa dos homens, e prega guardando, o seu coração, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de encerrar, trazendo a sua mente, a história de uma mulher, que por onde eu passo, eu tenho procurado, mencioná-la, é a doutora, Helen Rosevear, mulher de Deus, falecida no Natal, de 2016, missionária, da UEC International, inglesa, ela, em meados, na metade do século passado, sentiu-se chamada por Deus, para a obra missionária, ela tinha 28 anos de idade, mulher brilhante, era médica, já com doutorado em medicina, pela Universidade de Cambridge, além disso, era paramédica, enfermeira, mulher assim, fenomenal, em termos de, capacidade, Deus a chamou, ela, aproximou-se da missão, da UEC, disse, quero servir, qual é o país, com maior necessidade, e eles disseram, o Congo, mas está em guerra, e é guerra civil, ela disse, partirei para o Congo, e lá, foi a doutora Helen, Rosevear, chegou até o Congo, e ali, fez parte daquela equipe missionária, foi para o interior, e ali, ela, ela fundou uma escola, para treinar, enfermeiras, cristãs, africanas, e durante dois anos, ela treinou, 100 enfermeiras, cristãs, africanas, que se espalharam, por todo aquele país, foi uma revolução, ela construiu um hospital, mas era um momento, de perseguição, líderes, cristãos, e missionários, eram perseguidos, alguns foram mortos, e vários foram, sequestrados, e a doutora Helen, ela foi sequestrada, e levada, a um cativeiro, onde permaneceu, por um longo período, ela escreveu um diário, durante aquele tempo, no cativeiro, vou apenas ler, duas ou três partes, rápidas, certo dia, ela escreveu, eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram, dia a dia, certo dia, ela escreveu, em uma das noites, o horror, ultrapassou, todos os limites, e fui violentamente, abusada sexualmente, senti que Deus, havia me abandonado, dias depois, ela escreve, logo depois, senti o impressionante, presença de Deus, que me dizia, Helen, estes não são, seus sofrimentos, são os meus, e o Senhor Jesus, me encontrou, com braços abertos, indizível amor, seu conforto, foi total, e eu entendi, que o seu amor, me era suficiente, doutora Helen, foi liberta, daquele cativeiro, a levaram para o hospital, na Inglaterra, ela ficou quase um ano, hospitalizada, e sob tratamento, ossos quebrados, sendo restaurados, e o trauma no coração, sendo tratado, um ano depois, com a alta dos médicos, ela volta para a missão, e diz, estou pronta, para regressar ao Congo, e depois de muito insistir, voltou ao Congo, e ali permaneceu, por mais, quase duas décadas, servindo, ao Senhor Jesus, depois finalmente, deixou aquele país, e antes de falecer, ela escreveu, um artigo, a missionários, e plantadores de igrejas, e eu gostaria de ler, apenas o último parágrafo, desse artigo, e com isso, eu encerro, me acompanhe com atenção, por favor, ela diz, meus irmãos, e minhas irmãs, o problema, é quando não queremos, só Jesus, queremos Jesus, e mais alguma coisa, queremos Jesus, mas queremos a popularidade, queremos Jesus, mas queremos o sucesso, queremos Jesus, mas queremos também, os aplausos, sim, queremos Jesus, mas queremos o reconhecimento, queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros, e queremos ser os melhores, não meus irmãos, não minhas irmãs, nós devemos desejar, somente Jesus, é só Jesus, vamos orar, curva a sua cabeça, peça ao Senhor, aquele som do seu coração, e traga a sua memória, a sua mente, a sua compreensão, aquilo que te falta, ou aquilo que está em excesso, talvez as motivações, mais profundas da nossa alma, são expostas, talvez a vontade de retroceder, e Deus nos comissiona, a prosseguir, e seguir até o final, talvez estejamos fazendo as coisas certas, mas com as motivações erradas, pois não queremos só Jesus, queremos Jesus, mas buscamos tantas outras coisas, talvez até em primeiro lugar. Senhor Deus, nós estamos, nesse início de encontro, estamos aqui, pois amamos o Senhor Jesus, e aqui estamos, com toda a alegria do coração, mas também, com toda a limitação, da nossa alma, somos quem somos, o Senhor nos conhece, aquilo que temos, de bom, transformado, agraciado, vem do Senhor, mas enganoso, também é o nosso coração, e lutamos diariamente, contra a carne, o mundo, e também contra o maligno. Senhor Deus, queremos colocar, a nossa vida, e nosso ministério, na tua presença, nesse meio de tarde, ó Deus, queremos pregar a palavra, queremos pregar a palavra, por causa de Cristo, queremos também, pregar a palavra, pela necessidade dos homens, mas, sobretudo, ó Deus, nós queremos pregar a palavra, guardando o nosso próprio coração, para não pregarmos a palavra, e ainda assim, sermos, reprovados pelo Senhor, nos ensina, ó Deus, a nós, desejarmos, somente Jesus, a queremos, mais aprovação do Senhor, do que os aplausos, dos homens, a nos contentarmos, com os dons, e as oportunidades, que o Senhor nos dá, não desejarmos, a do outro, do vizinho, nos retira, ó Deus, de qualquer raia, de competição, com o nosso próximo, em nome do Senhor Jesus, queremos, Senhor Deus, ao final da nossa vida, e do nosso ministério, olhar para trás, talvez, deixando, alguma coisa conhecida, talvez, totalmente desconhecidos, não importa, mas, com uma convicção, de que ao longo da nossa vida, e trabalho, nós servimos, ao Cordeiro Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus, a desejar, somente Jesus, em nome de Cristo, nós oramos, amém.